Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E pra quem tanto me perguntou se eu jogava outro jogo De vez em quando eu brinco de Hurtstone Não sei jogar Hurtstone, sendo bem sincero pra vocês Não sou pró, não sou nada disso, tá? Só brinco pra me divertir pra passar um tempo Então eu tô com uma arena aqui aberta E eu vou, tô aí ó, com 5 vitórias e 2 derrotas Então vamos jogar aqui Vamos jogar uma arena aqui pra Pra gente se divertir, tô aí com um deck de paladino É um dos decks que eu mais gosto Apesar de não jogar tanto Na verdade fazia tempo que eu não jogava Hurtstone E aí eu baixei de novo aí só pra Pra brincar um pouquinho mesmo Maravilha? Vamos lá então Pra quem não sabe, a arena é o modo que você pode pegar qualquer carta Você tem a chance de pegar qualquer carta do jogo É baseado no campeão que você escolher No personagem que você escolher, ok? Vamos lá Vamos lá Tô aí de Uther contra Udan Muita vida Saiu quase perfeito Bom, vou trocar essa daqui Saiu com dois Nossa, um, dois, perfeito Perfeito mesmo Saiu com uma mana, uma mana e duas manas Acho que nunca aconteceu isso comigo Vou gravar mais vezes Vamos lá Já vamos botar o petisco com o zumbi O Udan é um deck bem chato O bruxo Tem umas coisas de destroy e tal É bem Bem besta E tem essa inhaca também Mas o cara é moedor O que que vai pôr? Eita, pipoco Ok, ok Hum, será? Eu consigo? Será que eu consigo? Ah Que sacola Vamos bater aqui, vai Agora essa carta dele me mata Essa carta também me mata Mas essa não mata nenhuma das duas Como já era esperado Ótimo E aí ele se mata Mas não mata a mina Puta vida Pensei que eu ia conseguir Bom, vamos lá Preparação pra batalha E vamos mudar na Vamos mudar na cara dele Vamos lá Vamos mudar na cara dele O importante do deck paladino é você controlar o campo Ou seja Você ficar com cartas na mão E não deixar o inimigo com cartas Nossa, carnição estável Filho do mamãe Ok Só que ele vai dar Causa um de dano a todos os lacaios Ok Ok Vamos Deixar ele dar dano no próprio companheiro dele Agora eu venho aqui e mato Ok E vou de panterinha Vamos botar uma pantera Que ele não vai poder alvejar Nossa Que cartinha chata Cinco humanas Deixa eu pensar Se eu bater Eu mato Mas ele me mata também Vamos dar besta de um saída aqui pra pantera Vai quebrar ela Bater na cara Fechou Fechou Ah vem outro bombardeiro Tá louco Tinha que acertar na minha carta Lógico Tinha que acertar na minha carta É óbvio que ia acertar na minha carta Isso é mais que óbvio Ele mata e ele mata Caramba Vou descer esse aqui Ah deve ter batido Esqueci de bater Ah gasta mana Gasta vida e compra carta Ah o deck de bruxo Ah eu sabia que ele ia fazer isso Caramba A bicha ainda é lazarenta De conseguir O buff ainda É essa carta é muito boa O problema é que eu não posso por ela agora Posso Só que eu vou perder Cinco Cinco ele mata Ela não podia ter tirado isso aqui Então eu batia com a arma Soltava uma consagração Mas vamos pôr o provocar aqui Os portões estão abertos Vou deixar essa arma aí Vou nem mexer Se ele gasta as duas cartas dele aqui Ele mata a minha Eu precisava ficar com ela O cara tá sem carta boa Pra usar Caramba No final do seu turno Você deu mais um de vida Outro Lacaio aliado Aleatório Dura é isso Usa a consagração Só quebra ela Não quebra essa nhaca Vamos lá Eu não posso usar o combo Vai ter que ser isso aqui mesmo 4-3 contra 4-3 Ok Não podia usar o quebra feitiço sim não Mas tudo bem É, vai me atacar direto Vai começar a me ruxar Não quis trocar a carta Ou não Nossa, eu tô ferrado Agora eu tô bem ferrado Tô pouco ferrado não Tô muito ferrado 4, isso vai ficar 6 Vou perder muito rápido essa carta Estou pensando Bom Eu gosto de saquear Vamos inspirar ela Apresentando-me para o serviço Vamos ver se vai sair aqui Morra, maga Pô, eu tenho uma carta Que resolveria o problema desse 9-9 O problema é que essa carta não veio Ah Ele vai matar essa aqui Nossa mãe Eu tomei na cara Perdi É Essa não deu Não deu Não deu Vocês viram como eu sou bom pra caramba E eu tenho uma sorte do caçamba com isso É beleza Então aí Fechamos as 3 derrotas A gente pode agora Abrir a chavinha E ver o que nós tiramos aí O que nós ganhamos na arena 5 vitórias 4 derrotas 1,2 70 de ouro 50 de pó Tá bom Basicamente A gente se pagou Bom é isso galera Então Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha aí E vale aí Se você quer ver mais jogos aí De Hearthstone Outras vezes São partidas rápidas Então é É bem tranquilo de gravar Maravilha Então Abraço por trás Beijinho na bunda Fui Tchau Tchau Tchau